O certificado está comigo e já está muito bem guardado. Mas ainda que me implores, o lugar deste documento é nas mãos da polícia. A bravada desses a quem chamo os amigos apenas precipitou a minha decisão. Vou fazer a queixa pessoalmente. E fica sabendo que eu vou te ver terminar os teus dias da prisão com imenso prazer. Não vai me denunciar depois de tantos anos. Não faria o menor sentido. Por tantos anos enganando duas pobres senhoras inocentes. É assim que a polícia vai pensar. A não ser que faças o que eu quero. Convenças Inácio a vender a fazenda a origino antes que ele lance mão dos seus trufos. Você acha que o Inácio não tem vontade própria? Que é um fantoche? Eu já não sou. Eu prefiro a cadeia. Do que fazer de novo esse papel de capacho diante de você. Muito bem. A decisão é tua. Eu não acredito que você faça isso. Você não pode ser tão cruel. Amanhã veremos quem de nós dois tem coragem. É mesmo que você já viu aqui. Tchau, Tchau. Tchau. Não queria acordar você. Mas eu queria acordar. Você não acha que eu fiquei... de olhos fechados tempo demais? E... Gostou do que descobriu esta noite? Você tem alguma dúvida? Vou pedir o nosso beijo de ju. Hoje é dia de café na cama. Com certeza. Reinaldo! Reinaldo! Vem jejum para dois. No quarto. Com tudo que existe nessa estalagem. Suco, frutas, geleia. Na conta do Hernani. O outro. Capricho, hein? Oi! Não é nem ligou, Mar. Ultimamente, com quem eu prefiro pendurar. É muito gastador, não tem controle, mas é sempre um hóspede assim na estalagem. Eles não notam, um café da manhã a mais ou a menos na conta. Às vezes quem paga as despesas é o patrão. Eu sei descobrir. O Reinaldo disse que foi engano, toma uma carraspana boba. Ninguém vai me pôr na rua por causa disso, ainda mais que o dono dessas peluncas é o Belardo. O Reinaldo não liga, muito pelo contrário. Dou uma gorjeta no final do mês e diminuiu as despesas. Nunca ninguém notou. Mas é desonesto. E econômico. Tanta coisa você tem que aprender. Tão gastador. Com licença, Daniel Mar. Com licença. Já estava pronta. Só acrescentei as geleias. É... O outro hóspede pode esperar. Obrigada, Reinaldo. Obrigada. Pode ir, Reinaldo. Antes que comece a perguntar. Claro. Bom apetite. Obrigada.